Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo com o Novote, oi Novote! Oi pessoal, tudo bem? E também com a Tia Graça que acabou de voltar de viagem, oi Tia Graça! Oi pessoal! E estamos aqui no Gang Beasts e tentamos montar os monstros de Rainbow Frades Pessoal, comenta aí quem montou o melhor monstro O Novote é quem? O Azubabão! Eu sou o monstro verde e Tia Graça? A lagartixa pegajosa laranja! Isso aí pessoal, comenta quem se vestiu o melhor A gente fez com o que tinha aqui no jogo, né? Para ficar mais parecido possível dos monstros de Rainbow Frades E vamos fazer batalhas malucas e quem conseguir 5 vitórias primeiro é o grande campeão Vamos lá pessoal? Vamos! Eu quero ganhar pelo menos uma partida ao grande Eu também quero! Estamos aqui no meio de um ringue e gostaria de saber quem está com saudade da Tia Graça Comenta aí quem tiver Eba! A Tia Graça voltou! Então, bora aqui no ringue Monstros de Rainbow Frades feitos de borracha Quem cair do ringue perde! Vamos lá! Eu vou cair, eu vou lutar! Vou empurrar! Socorro! Não, não quero cair não! O azul babão, o azul babão vai cair! Esse azul babão quer fazer só eu pegar... Olha ele! O azul babão, bora derrubar ele! Bora! A lagartixa agora! A lagartixa! Vai cair! O verde! Não! O verde! Socorro! Vai pra lá! Eu não vou cair! Eu sou um lutador bom! Me solta azul babão! Sai! A lagartixa está quase caindo ali! Aqui, ó! Não, 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 não! Eu vou empurrar os dois! Tem que planejar aqui! Como é que eu vou fazer isso? Ixi! A lagartixa está meio nada! Pera aí! Eu estou achando que essa coroa do azul babão é falsa! Quase, 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 quase! Olha aí, ó! A cabeçada! Cuidado! Eita! O azul babão me puxando! Essa coroa do azul babão é falsa! É o azul babão falso! Bora! É verdadeira! Eu sou a lagartixa! A lagartixa é pegajosa! Não é fácil de ninguém derrubar, não! Vou derrubar! Puxa azul babão! Vou derrubar! Ai, não! É um golpe que parece que eu vou cair, mas quem vai cair é tu! Socorro! A lagartixa! A lagartixa me ajuda! Cai! 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 Boa! Eu dei um! Eu fui uma luta! A luta agora são nós dois! Bora! Agora só tem o verde e a lagartixa laranja! Quem será que vai ganhar? Não! Você não vai me derrubar! Pega! Pega! Estou torcendo para a lagartixa! Olha! Estou torcendo para a lagartixa? A lagartixa está aqui! Ai, que bom! Vai, Tia Graça! Essa lagartixa é muito poderosa! Peraí! Esse bônus do verde não está com nada! Aê? Ganhei! Ganhei! Uhul! Se falar, o verde vencer! Mas a próxima é isso! Será que agora, lagartixa ou azul babão, vamos fazer um ponto? Quem fizer cinco primeiro, ganha! Eita! Que ruim! Eita! O que é isso? É uma caldeira? Eu não sei! Quem está com frio aí? Sabe o quê? O quê? É uma... Como é? Estufa? Aquelas torres... Aquelas torres que saem assim... Chaminé de fábrica! Uma chaminé gigante! Quem está com frio aí... E vai se aquecer na chaminé gigante... Olha, eu estou aglutando! Vem, velhote! Eu acho que a lagartixa, como é laranja, ela é de fogo, então ela gosta de calor! É verdade! Vamos jogar lá! É verdade! Bora! Aí que é o contrário, que ela nem sente calor! Eita! Eu queria quebrar isso aqui, ó... Para vocês caírem lá dentro! Não! Será que eu consigo? Socorro! Ele vai querer... De novo, não! Caiu! Eita! A lagartixa me empurrou aqui, socorro! Pera, que eu vou derrubar agora essa lagartixa! Cadê? Como é que eu estou aqui, um... Lutar aqui para ele cair! Ó! A lagartixa... A gente me dá uma dica! Caiu! Eu não fiz nada... Parece que a lagartixa, ela tem o poder de atravessar as paredes e caiu lá! Eu não fiz quase nada! É verdade! Novote, vamos nos unir para a gente vencer o velhote! Não! É, eu vou fazer isso! O velhote vai ser o primeiro agora a cair! Não, por favor! Eu não fiz nada! Eu não tenho culpa de ser forte! Ah, é? Vocês vão ver agora! Sai! Sai! Não! A graça está implicando comigo! Aê! Olha aí! Não acredito! Agora! Opa! Vim aqui! Vem cá! No elevador! No meio do elevador, a batalha! Quem será que vai ganhar? Vai ter um pontuador inédito! Aqui, ó! Não! Tinha que ser muito forte! Toma! Toma! Bora ver aqui! Eita! Eita! Aê! Aê! O rote me jogou! Se não, o rote é fortão! Esse azul babando! Olha lá, ó! Tá quanto? 2 a 1! Eita! E lagartixa de zero! Bora ver quem vai fazer ponto agora! A lagartixa não pode ficar zero, não! É verdade! Eita! Agora é o do tubarão! Quem será? Ah! Esse do tubarão é muito forte! Isso aqui é bem previsível! Porque o tubarão pode derrotar qualquer um de nós, né? É verdade, mas eu não vou! Eu vou entrar nessa jaula! Obrigado, Tia Graça! Eu derrubei a jaula! Baixei a jaula aqui, ó! Eu quero subir da jaula! Pronto! Eu tô aqui! Vou passear! Ai! Tubarão! Tem uma lagartixa aqui, ó! Tubarão! Tem uma ajuda a voar aqui! Olha aqui, ó! Eu vou dormir aqui nessa jaula porque é meu, ó! Meu esconderijo secreto! Vem aqui! Vem aqui, ó! Ah, não! Pro outro lado! Não, no bote! Para, no bote! Não, fala! Você me ajuda aqui! Do nada, um tubarão voa ali! Que foi certo? É esse! Ai! Não! Que bom! Mas eu tô protegido aqui, não tô, não? Você tá onde? Eu tô aqui, ó! No meio aqui, nadando com os tubarões! É uma aventura muito subaquática! Cadê? Pronto! Perdi! Já me livrei do verde! Agora! Tubarão aqui, ó! Não! Vai ganhar, tubarão! Vai ganhar, tubarão! Segura aí quem vai ganhar! Quem vai ganhar! Tubarão aqui, ó! Não, bote! Vai cair em quem? Eu não quis o azubarão, acho que dá indigestão, o azubarão! Olha lá! Olha como é que o azubarão tá! Olha o malabarismo que eu tô fazendo! O que é isso? É o novo ataque! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Pronto, tubarão! Agora! Pegou o azubarão! Pegou o azubarão! Vixe! Que legal! Tinha Graça, me ajuda! Eu vou vencer! Tinha Graça! Me ajuda! Vai, tubarão! Leva, tubarão! Leva, tubarão! Te ajuda! Vai levar o azubarão! Ih, escapou! Escapou! Soltei! Aê! Eita! Conseguiu! Agora, bora ver! Eu tô achando que ia causar... Eu tava achando que eu ia era vencedora! Eu acho que ia causar uma má digestão mesmo, porque ele me soltou sem eu fazer nada! Verdade! Eita, agora é a batalha! Bora ver quem vai perder! Bora ver! Ou quem vai ganhar! Eu tô aproveitando aqui, ó! Bora lá! Só Tinha Graça! Não prende o tubarão nenhum, ó! Vem cá, ó! Eita, como assim? Ih! Ainda tô aqui! Ainda tô aqui! Um super ataque! Ih! Eu não entendi! Eu não queria me carregar aí, mas não veio! Por que que eu não venci ainda? Ganhou! Ó! Tinha Graça, esse foi um super ataque muito bom da lagartixa! Que legal! Pois é! Como é que eu fui jogado assim lá pro mar? Pois é! Vai dar umas prezinhas da lagartixa! E pessoal, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir o like de vocês! Vou contar até três e você capricha no leque! Vamos lá! Um! Um! Dois! Dois! Três! Três! Obrigado pelo seu like! Também não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se! E o Novote tem um canal chamado Joga Novote, que ele grava vídeos todos os dias e passa lá, porque agora a gente tá em cima de um farol! Quem vai cair? Eu não! A lagartixa gosta de sol, né? Pra ela ficar com o corpo mais... Gosta de luz! É, de luz! Pra ficar com o corpo mais quente, né? Não, quem gosta de água azul, babão! Então, vai pra água! Vai pra água! Vai pra água! Eita, quebrou um pedaço ali do farol! Olha aí, vai ficar mais fácil de cair! E foi sozinho ou alguém encostou? Eu acho que alguém encostou! Eu encostei, tá! Só encostei! Oi, lagartixa, você quer tomar um banho de sol? Então, venha! Você vai tomar um banho de sol ali, aqui ó, nessa luz do farol... Olha, sai, sai, verde! Sai, mocho verde! Ai! Me deu uma cabeçada, socorro! Eita! Vai embora! Não! Toma! Não! Caiu! Agora aqui, lagartixa, você não vai me derrubar! Toma! Bate a graça! Vou dar um ataque aqui! Bate a graça, ganha! É, nossa! Esse soco da lagartixa é muito forte! Eu tô acendo pra lagartixa agora! Não! Não vai me derrubar! Não adianta! Você vai tomar um banho de sol aqui! Você vai tomar um banho de sol ali, ó! Pega! Ó, sai, sai, sai daqui, ó! É, tia graça! Ele me jogou! Joga ele também! Não! Vocês não são uma dupla! Aqui é cada um por si! Com o soco! Com o soco! Com o soco! A lagartixa já tá toda pegajosa! Vai pra lá, lagartixa! Ai! Eita! Olha, quebrou o vidro também! Vai te agressar! Essa lagartixa é muito poderosa! Do nada quebrou um vidro! Se ela me lançou longe... Eu não tô conseguindo dar um ataque! Eita! Quebrou de novo, vale a proteção! Tá quebrando toda a proteção aqui do lugar! Quebrou de novo! Vou jogar o verde aqui, ó! Não! Eu não vou cair! Quebrou de novo! Quebrou mais um! Levanta! Levanta, monstro verde! Volta aqui! Levanta! Vem, vem! Preparar aqui! Que eu vou... Ixi! Eu vou dar um ataque! Pega! Vai! Pega! Joga! Pega! Tá quebrou de novo pra quebrar! Debaixo também! Pera aí, que eu vou quebrar agora! Ai! 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 E bate! Os dois caíram, galera, ao mesmo tempo! Eu tentei me segurar, só que não tinha proteção lá mais, né? Tinha quebrado! Bora pra próxima rodada agora! Eita! Esse aqui é o do fogo! A lagartixa é de fogo? É! É! Mas não gosto de fogo, não! Então, ó! Já que a água apaga o fogo... Bora usar o azul babão que é de água! Bota aqui! Deixa eu explorar aqui esse lugar, só pra ver como é que é! Novote! Olha aqui! Eu vou subir! Aê! Cadê o Ferdi? Aqui, ó! Ó! Cadê a coroa falsa do Novote? Tinha quebrada, você não tá achando essa coroa muito falsa? Isso aqui não é a coroa do azul babão! Então, vai pra água! Não! Escorreguei! Caiu sozinha, a lagartixa é de fogo! Eu sabia que a lagartixa gostava de fogo, mas não tanto assim! Ixi! Agora sou eu! Sou eu! Sou eu! Não! 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 Bote de novo! Não! Todo mundo caiu no fogo, eu não entendi, foi nada! Acho que todo mundo queria virar churrasco! É! Ficou 2, 1, 1, continua ainda a mesma pontuação! Bora agora pro dirigível! Olha, agora é um balão! Eita! Estamos no alto da cidade! Tá faltando um! Cadê tu, velhote? Oiê! Eu tava lá no outro canto do dirigível! Eita! Cuidado! Solta! Os cantos aqui, ele caiu! Solta! Me solta, Novote! Vou empurrar aqui, ó! Vou lá! Não! 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 A Tia Graça venceu! Esse dirigível tava todo torto assim do nada! Ele tava combinado com a Tia Graça, hein? Que luta fácil! Que luta fácil! Vocês sempre me empurram primeiro, hein? Bora lá! Porque tu é forte! Tu é forte, velho! Não, Volta! Caminhões agora! Tem que tomar cuidado! Ah, eu lembro de uma estratégia pra se abaixar! Como é que se abaixa nesse jogo? Eu esqueci! Ah, sim! Lift! Aqui, ó! Aqui! Eu vou me abaixar! Porque vem umas placas aí, Tia Graça! Se abate! Como é que se abaixa? É o contra o Tia Graça! Contra o que se abaixa! Tem que segurar! Lá vem! Bora ver quem vai sobreviver! Lá vem as placas! Não tem luta, não? É, pode lutar, mas eu vou me abaixar! A placa! Abaixa a placa! A placa, Tia Graça! Eita! Se abaixa! Bora ver! Vamos fazer uma batalha de resistência! Vamos ver quem que vai durar até o final! Bora! Aí! Passou! Porque eu já fui embora! Mas eu me abaixei, hein? Eu me abaixei porque que eu caí! Não entendi! Lá vem a placa de novo! De novo! Bora ver quem... Quase! Ih, você me tocou um pouco! Quase que o azul vai! Lá vem outra placa! Lá vem outra placa! Eu acho melhor de lutar! A batalha de resistência! Agora! Aí! Cai! Cai! Ganhei! O meu voto ganhou! Como é que eu caí se eu me abaixei tanto? Eu acho que às vezes é sorte, né? Não sei! Tá empate! Tá empate! Todo mundo com dois pontos! Vamos agora aqui no Outdoor, galera! Teve uma rodada que bugou! Não sei porque eu ganhei uma... É... Eu ganhei! Mas essa estrela não vai valer, tá? Ok! Então bora lá! Quem vai cair? Eu não vou cair o primeiro agora! Olha, tem outro lado lá! Tem outro lado! Ai! Ai! Socorro! Me ajuda! Tá, deixa eu te ajudar! Deixa eu te ajudar! Deixa eu te ajudar, novote! Obrigado! Me ajuda! Deixa eu te ajudar! O azul babão é meu amigo! Me ajuda a lagartixa! Pega numa mão e o azul babão pega na outra! Obrigado! Obrigado! Não! Velhote! O velhote trambou tudo! Não, não vou... O velhote que me derrubou! Não! Eu pulei pra te puxar! Pra ter mais força! Eu pensei que esse azul babão fosse forte, mas não era! Eu devia pedir pra lagartixa me salvar! Eita! Agora é ventilador! E o ventilador vai levando! Já joga a gente pra cima, não é? É! A gente voa aqui! Se ele tiver desligado, tem que tomar cuidado pra não cair lá embaixo, viu? Então nem voa pra lá! Quem é o monstro que voa? Quem é o monstro que voa? Nenhum, né? Não! Então a azul babão vai voar! Não! A lagartixa, ela sofre metamorfose! Ih! Começou! 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 Eu não sei! Eu tô inventando coisa! Eu tô voando! Eu tô voando! Eu acho que eu já fui embora! A Tia Graça caiu naquele ventilador ali do lado! Não, nem vi! Onde é que eu fui? Eita! Ganhei! Eu não entendi foi nada, porque não pode chegar pro canto que é absorvido pelo vento! Ele sunga! Ah, tá! Entendi! Eita! Agora, agora! Bora ver! Bora ver! Aquário! Aquele que tem a... Tem tubarão? O tentáculo da lula gigante! Ah, tá! Me lembrei agora! Vamos lá! Eita! Quem será que vai ganhar? Eu... Quem é aquático aqui? Lagartixa? O vovote! Eu acho que o aquático é o azul babão, que é azul, né? Tia Graça! Não, não tem nada a ver isso! Então vai nadar! Vai nadar! O sapo é verde e é aquático também, então vai lá! Eu não sou um sapo, eu sou um monstro de balão! Vai nadar! Vai nadar! Socorro! Eita! Olha o tentáculo! Lá vem! Eita! A lula! Vai nadar! Vai nadar! Não vou! Vai nadar com a lula! Os dois aqui, ó! Não, não! É polvo gigante! Ah, tá! Então bora! O polvo gigante! Aqui! Pega aqui! Aê! Pegou! Pera aí! Pera aí! A lagartixa e o polvo são pegajosos! Então, Tia Graça, você vai lá pro polvo! Não, 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 não! Que polvo! Leve esses dois! Não, não quero ir! Não, não, não! Eu não ia correr! Ah! Pegou! Aê! Não, não pegou não! Vou ganhar! Eu tô aqui ainda! Onde? Ele me soltou! Ah, tu tá aqui! Como é que soltou? Eu tô nadando aqui dentro, eu já fui! A Tia Graça vem com a... Não! Aê! Sai rápido! Não, eu vou voltar! Vai não! Vai não! Leva! 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 Deus! Socorro! Vou ganhar! Eu sou o moço de Rainbow Friends! Vai te pegar! Socorro! Vai pegar não! Eita, eu tô encurralado aqui! Eu tô aqui ainda! Eu tô aqui ainda! É, porque não deu vitória pro Novote ainda! Onde que tá o Velhote? Ah, perdi! Bicho! Se o Novote ganhar mais um ponto, ele vence o jogo! Tia Graça, não podemos deixar! Bora se juntar com ele! Bora! Vamos lá! Que agora... Se junta comigo, Tia Graça, pra derrotar o Velhote! Não, 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 não! Roda gigante! Roda gigante! Eu não quero perder! Então, tchau! Vou passear na roda gigante pra relaxar um pouco, que já deu essas batalhas! Tchau! Não! Eu não entrei direito no carrinho! Pera aí, que eu vou entrar agora! Tem que ficar... Vem cá! Bora, Tia Graça! Vem! Bora pra roda gigante! Mas eu sei subir! Tchau! Assim, ó! Ih! Essa roda gigante aqui não presta? É toda quebrada? Eu tô aqui, ó! Agora eu vou... Aproveitar... Olha, consegui subir, ó! Consegui! Aê! Aê! Tchau! Vem no meio, tem uma abertura ali! Sim, mas aí, ó! Eu tô aqui! Olha, consegui entrar no carrinho certinho, ó! Eu também tô aqui! Olha! Só vou me segurar! Uhul! Diversão na roda gigante radical! Tia Graça, pegue o seu carrinho! Deixa o meu aqui em paz! Cadê Tia Graça? Eu tô aqui em paz! Eu tô tentando entrar ali! Eu não consigo subir aí! A Tia Graça tá ali embaixo! Eu vou... Vem Tia Graça! Vem Tia Graça! Vem! Tia Graça tá lá embaixo! O meu quebrou! O meu quebrou! Vem Tia Graça! Eita! A roda gigante quebrou do nada! A luta vai começar! A luta vai começar! Eita! Tá caindo... Tá caindo tudo aqui! Tá caindo tudo aqui, quebrando... Vai começar a ir rápido! Agora é o contrário! Tá ao contrário! A minha coroa caiu! A coroa! Era a coroa falsa do Novot! Vixe, tá caindo um pedaço de hambúrguer pra tudo quanto é lado! Tchau! Olha a minha coroa aqui! Aqui, ó, Tabinho! Quem quer? Ah, eu quero a coroa do Novot! Uuuuh! Tá limpa dentro! Cadê, gente? Em algum lugar me jogaram no mar! Uuuuh! A Tia Graça caiu! Eu tô aqui ainda! Aonde? Ela tá aproveitando aqui, ó! A roda gigante radical! Tô descalhada, mas eu já levantei! Cadê vocês? Cadê vocês? Eu tô aqui! Eu vou pegar a coroa do Novot! Eu quero pegar de novo! Como é que eu faço? É assim, Novot! Deixa eu te explicar! Você pega a coroa! Pega assim! Fica, Novot! Oi! E a ponte quebrou também aqui, ó! Como é que pega? Peguei, Novot! A coroa do Novot, Tia Graça! Pega! É laranja! Combina com Tia Graça! Eu quero é jogar vocês na água! Nossa! Jogar vocês na água! Eu tô querendo fazer a minha... Novot, a barra! Gente, Novot, agarrou a minha cabeça! Olha a minha cabeça! Vai! Vai cair os três! Bora! Vocês dois! Não, eu não vou cair! Eu não vou cair! Você que vai! Ih, tá quebrando tudo! Até a ponte tá quebrando! Vai pra lá, Velhote! Empurra a Tia Graça também junto! Tá quebrando tudo! Vai acabar de quebrar tudo aqui, vixe! Tchau! Tchau! Eu vou pra roda gigante, tchau! Eu vou pra roda gigante... Eu não vou deixar! Porque é a cabeçada que faz isso, a gente fica desacordada! É! Ah! Pronto! Aê! Eu sei nadar! Eu sei nadar! Ah, não! Quebrou a parte que eu tava lá! Toma, não, mate! Toma, não, mate! Bora ver quem vai ganhar agora! Eita, a batalha tá muito acirrada! Vem cá! Quem vai cair? Tô aqui! Cuidado, Tia Graça! Derrupa o Novot, Tia Graça! Derrupa o Novot, Tia Graça! Vixe, Tia Graça! Tia Graça acordou! Tia Graça dormiu agora! Novot, me cair! Eita! Segura aqui! Aê! Volta aí! Novot, me cair! Novot, me cair! Ganhou! Ganhei! Ganhou, gente! Olha o tanto de confete! Novot ganhou, então! Azul Babão foi o grande campeão! Bora ver quem ficou em segundo lugar! Os dois! O verde e o laranja vão ficar em segundo lugar! Velhote, na verdade, o teu ponto não valeu, lembra? Ai, mesmo! Velhote, quem ficou em segundo lugar, fui eu! Foi mesmo! É mesmo! Então, eu fiquei em terceiro e último lugar! Então, primeiro Azul Babão, segundo Lagartixa Laranja e terceiro, eu verde, né? Acontece! Fiquei em último! E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ative o sininho! Tchau, pessoal! Tchau!